Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, trazendo mais um vídeo informativo para o auxílio do Brasil. Se você ainda mais se inscreva no canal, se inscreva, ative o sininho, fica atento ao vídeo do canal, se inscreva, faz parte, curta, comente com seus amigos, nas redes sociais e vamos para o vídeo de hoje. O governo paga Auxílio Brasil e Vale Gás dia 12. Veja se está na lista. Auxílio Brasil e Vale Gás em cota única são mais de R$ 700. Uma boa notícia para ajudar o orçamento da Casa das Famílias que estão inscritas no Programa Social do Governo Federal. Acontece que a partir do dia 12 de dezembro, essas famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade começam a receber um auxílio duplo, totalizando um valor de R$ 712. A quantia se refere aos benefícios do Auxílio Brasil e Vale Gás, que serão pagos com cota única, desse modo o abono será maior. Atualmente, o pagamento do Auxílio Brasil corresponde a um valor de R$ 600. Já o Vale Gás corresponde a 100% do preço médio nacional do pijão de 13 quilos. Contudo, as duas iniciativas foram ampliadas pela PEC, aprovada no final do mês de julho, com vigência até dezembro desse ano. E a partir de janeiro, com a posse do novo presidente, ainda não tem uma definição sobre os valores, se os mesmos vão permanecer. E aqui vamos informar quais são os critérios para receber o Auxílio Brasil. Assim, podem participar do Auxílio Brasil, famílias inscritas no Cadastro Único, conhecido como Cadê Único, que corresponde aos seguintes requisitos. Está em situação de ter uma pobreza, renda familiar mensal por pessoa de até R$ 105,00, ou está em situação de pobreza, desde que tenham, entre seus membros, gestantes ou pessoas menores de 21 anos, renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 e R$ 210,00, ou ter entre os membros que residam na mesma casa e serem inscritos no Benefício de Prestação Continuada, o famoso BPC. A princípio, há três possibilidades para o recebimento do Auxílio Brasil. Se você já tinha uma Bolsa Família, o Auxílio Brasil será pago automaticamente, porque o Auxílio Brasil é a atualização do Bolsa Família. Então, os dados serão transferidos para esse novo programa, e aí não há perda do benefício. Se você já está no Cadê Único, mas não recebeu o Bolsa Família, vai para a lista de reserva. E aí você tem que se atentar quando o seu nome vai estar disponível. Se não está no Cadê Único, é preciso buscar um CRAS para registro sem garantia de receber. Eu vou estar deixando aqui na descrição os endereços dos CRAS aqui do Rio de Janeiro para você ver qual é o mais perto da sua residência. Ok? E quem pode receber o Valigás? Todavia, para ter acesso ao benefício, é necessário corresponder aos seguintes requisitos. Está inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, Cardiônico, ter renda familiar mensal per capita ou menor, ou igualmente o salário mínimo, que é de R$ 66,00. Famílias que residam no mesmo domicílio e recebem o benefício de prestação continuada, que é o BTC da Assistência Social. Pessoas com deficiência ou idosos com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir meios de manter a família. Famílias com mulheres vítimas de violência doméstica, que estejam sob monitoramento de medidas protetivas de urgência. E para você consultar as informações dos programas sociais, entre o contato pelo telefone 121, Ministério da Cidadania, ou acesse o aplicativo Auxílio Brasil. Caso você não tenha instalado o aplicativo, é só você entrar na Play Store e digitar Auxílio Brasil. Vai estar o aplicativo para você fazer a instalação e o design é bem fácil de entender, né? O aplicativo Auxílio Brasil, você pode ter informações do seu benefício. Uma forma rápida, intuitiva, com o menos bem fácil de você compreender. E aqui, ó, quando você fizer o seu cadastro, ele vai te dar a relação das parcelas do Auxílio Brasil, tudo explicadinho. Se você fizer o saque, ok? Os valores, vamos ver o fundo do saque. E vai ter também a tabela com a data de liberação do saque com o final do list referente ao benefício da pessoa. E aqui embaixo, ó, benefícios, calendário, mensagens e algumas dicas, caso você tiver alguma dúvida. Vou ver o que é o pagamento, o calendário de pagamentos e benefícios. Dicas importantes, informações para você. E as dúvidas mais frequentes que podem surgir, ele tem um menu com essas perguntas, para você te dar dúvidas acerca do sujeito. Ó, o aplicativo bem fácil de você utilizar. E lembrando que você tem que ter a conta gov.br, como se você fizer a instalação, no cadastro, para pedir a senha do novo usuário, ok? Então, tenha sempre mãos para poder fazer o cadastro aí. E o calendário de pagamento de dezembro, nós aqui, ó, vale gás, é o benefício, pago bimestralmente, ou seja, de dois em dois meses. E o seu repasso está previsto para acontecer neste mês, agora, em dezembro, no Auxílio Brasil, e ele é pago mensalmente. A distribuição dos benefícios ocorre de acordo com o final do ano de identificação social, um mês, cidadão. E o manteve o calendário tradicional de pagamento do Auxílio Brasil. E aqui embaixo, você vai conferir, conforme o final do mês, as datas de realização do pagamento. Vou estar deixando na descrição o link dessa matéria para você consultar. Agora, depois, com calma, ou se você quiser dar um print agora, fica a seu critério. E você, o que achou? Desde a sua participação, os comentários, se você está recebendo direitinho os benefícios, tanto o Auxílio Brasil como o Bonegás. E, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho. E, fica atento ao vídeo do canal, se você não faz parte, curta, comente com a parte dos seus amigos nas redes sociais. Eu mais agradeço. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E, fica atento ao vídeo.